Convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura da porção bíblica que eu quero considerar os irmãos e irmãs nesta noite. Os irmãos estiveram participando da nossa conferência notarão que se trata da mesma passagem que o doutor Paipa pregou em uma das vezes. Eu creio que foi no sábado. É que ele me roubou o texto. Eu já havia escolhido o texto bem antes. E a razão pela qual eu havia escolhido o texto é que eu venho trabalhando na exposição do livro de atos, como os irmãos sabem, e o terceiro volume que eu lancei durante a conferência, a última mensagem é exatamente a mensagem que eu desejo pregar aos irmãos nesta noite. E como ele concentrou a mensagem dele em um aspecto apenas do texto, que eu desejo abordar o texto como um todo, decidi não mudar o texto. Mas especialmente o que eu considero extremamente relevante para a igreja, para os irmãos. Nossa passagem se encontra no capítulo 20. Pedir que o prebítero Jonas lesse essas duas pequenas seções do verso 19, no capítulo 19, apenas para que os irmãos tivessem em mente um pouco do contexto da passagem do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso. Vamos ler, irmãos, o capítulo 20, do verso 17 até o verso 38. Se eles tiverem dificuldade para ficar em pé, podem sentar. Diz assim, irmãos, essa passagem da palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os prebíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear, para pastorear, diz, desculpem, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e da herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até o nascimento. Os irmãos podem sentar e mesmo assentados nós vamos orar. Senhor nosso Deus, com alegria, pelo privilégio de poder uma vez mais anunciar a tua palavra a esses irmãos queridos e ao mesmo tempo cheio de fraqueza, temor e tremor. Eu suplico que o Senhor condescenda em me conceder vigor mental, físico, emocional, espiritual e aplicar pelo teu Espírito Santo a tua palavra ao coração de cada um dos presentes, a cada um de nós para a nossa edificação, para o bem da tua igreja e para a honra e para a glória do teu santo, bendito e glorioso nome. Em nome do Senhor Jesus é que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, despedidas costumam ser ocasiões difíceis. Geralmente é doloroso dizer adeus às pessoas que nos são amadas, que nos são queridas, a cônjuges, pais, filhos, irmãos, queridos, na fé, e aqueles que, como eu, moram em outro país, já tiveram que se despedir de uma igreja que pastorei por quantos anos e mora longe de filhos e netos, sabe muito bem como essas ocasiões podem ser ocasiões difíceis. na condição de apóstolo dos gentios, alguém que havia sido enviado não para pastorear uma igreja específica, mas para levar o evangelho às nações, o apóstolo Paulo passou por isso muitas vezes. só no capítulo 20, o apóstolo Paulo se despediu da igreja de Éfeso, depois de passar ali cerca de três anos anunciando o evangelho de Cristo, se despediu das igrejas da Macedônia, da Acaia, da igreja de Troade, e na passagem que li com os irmãos, o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, quando se encontrou com ele na cidade portuária de Mileto, a caminho de Jerusalém. No encontro que, como lemos há pouco, pode ser descrito como emocionante, presbíteros ali presentes, abraçavam, beijavam o apóstolo Paulo, um costume oriental de expressar respeito, amor, carinho, e, especialmente pela palavra que o apóstolo Paulo havia dito, de que era sua convicção de que ele não mais teria a oportunidade de passar por Éfeso e de rever aquele irmão. é um exemplo de relação pastoral. Por três anos, o apóstolo Paulo esteve ali, admoestando, ensinando, fregando, aconselhando, orientando aqueles irmãos, como ele mesmo diz, com lágrimas. e eu acredito que a relação pastoral, a relação de pastor, na realidade de pastores, de víteros, com a igreja, é uma relação que pode ser comparada a um casamento. Os irmãos sabem que nossa relação com Cristo é comparada com o casamento na Bíblia em Efésios. Eu acredito que a relação de pastor com as suas ovelhas também pode ser comparada a um casamento. Pelas seguintes razões. Uma, por um lado, pelo amor que existe e naturalmente deve existir mesmo entre essas pessoas que convivem e que se amam tão profundamente como um pastor ama a sua igreja e como a sua igreja deve amar o seu pastor ou os seus pastores. Mas também pelas dificuldades e pelos problemas que surgem muitas vezes nessa relação como também acontece nos casamentos. Os casais aqui que se uniram por amor sabem muito bem que esse relacionamento não se caracteriza exclusivamente por momentos afetuosos, momentos agradáveis mas às vezes até por pequenas coisas existem conflitos dificuldades problemas especialmente à medida que um passa a conhecer mais o outro e a perceber suas dificuldades seus defeitos suas falhas seus problemas que todos nós temos. Maridos, mulheres, igrejas e pastores, membros e pastores. E meus irmãos eu quero a saúde não está muito bem eu pretendo tentar pelo menos expor o texto de maneira mais resumida até porque aqueles que quiserem uma exposição um pouco mais detalhada podem ler na exposição que eu fiz no capítulo 30 o último capítulo do terceiro rolo não é nem uma propaganda não vou botar um livro na livraria quem quiser ler pode ler não quiser contar mas eu desejo tratar de uma maneira mais superficial todo o texto e gastar um pouco mais de tempo apenas aplicando de uma maneira pastoral esta passagem à igreja os irmãos que me conhecem sabem que muito raramente das minhas pregações eu fiz qualquer referência pessoal hoje provavelmente vai ser um pouco diferente um pouco diferente porque acredito que o texto me autoriza o texto está cheio de referências pessoais do apóstolo Paulo durante o tempo em que ele passou pregando e ensinando a igreja de Éfeso e portanto eu pretendo é possível que eu faça algumas referências pessoais não por qualquer outra razão senão a razão que o apóstolo Paulo fez aqui procurar sim edificar a igreja e instruir a igreja e abençoar a igreja apenas para que os irmãos se localizem um pouco com relação ao contexto do nosso tempo o apóstolo Paulo está aqui na sua terceira e última viagem missionária na verdade podemos dizer que esta aqui a passagem que lhe com os irmãos representa o final da viagem missionária de Paulo eu termino o terceiro volume da minha exposição de atos com esta mensagem volume que trata das viagens do apóstolo Paulo exatamente porque aqui basicamente termina a viagem daqui o apóstolo Paulo vai para Jerusalém os irmãos sabem lá ele será preso depois irá para Roma e dará continuidade ao seu ministério preso ali na grande capital do império romano na primeira viagem o apóstolo Paulo pregou o evangelho na ilha de Chip na região da Galáxia na Ásia Menor na segunda viagem ele cruzou o mar Egeu foi para a Europa anunciou o evangelho na Macedônia na Acaia e na terceira viagem Paulo retorna um pouco e prega o evangelho concentra praticamente o seu ministério na região conhecida e chamada de Ásia explico um pouco melhor aos irmãos trata-se da província romana da Ásia localizada na parte você me atrapalha um pouco na parte ocidental ali da região que hoje em que hoje se localiza a Turquia essa região onde ficava a cidade de Etas a principal e capital cidade da província romana da Ásia tinha muitas outras cidades que ouviram o evangelho por meio de Paulo e dos seus auxiliares dos vários auxiliares que ele preparou durante esse tempo que ele passou ali sediado em Éfeso mas anunciando direta ou indiretamente o evangelho na província da Ásia o texto como os irmãos sabem é o encontro de despedida é o último discurso do apóstolo Paulo a membros de igrejas gentílicas a partir daqui ele não terá mais essa oportunidade terá a oportunidade de se dirigir ainda aos judeus em Jerusalém e de prestar testemunho ao povo judeu a reis a autoridades mas não mais a igrejas gentílicas onde ele concentrou o seu ministério como o grande apóstolo dos gentios e nesse encontro meus irmãos que eu intitulo com uma porção que encontramos na passagem pastorear a igreja de Deus portanto nós temos a despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros da igreja de Éfeso na passagem meus irmãos de modo muito claro se os irmãos puderam perceber na leitura e puderem atentar bem nessa pequena exposição os irmãos vão ver que Paulo faz o seguinte ele olha para trás e como que rememora a sua conduta ministerial na província romana da Ásia os três anos que como disse passou ali pregando o evangelho de Cristo em segundo lugar ele olha para frente e apresenta aos seus ouvintes fala aos seus ouvintes das suas expectativas ministeriais futuras ou seja quais eram seus planos e ao mesmo tempo por outro lado ele alerta aqueles líderes da igreja com relação aos perigos que eles e a igreja enfrentariam e os aconselha a pastorearem bem aqueles irmãos daquela igreja que o Senhor Deus desavia confiado como bispos como pastores do rebanto e em terceiro lugar meus irmãos o apóstolo Paulo olha para cima e encomenda aqueles irmãos presbíteros aos cuidados e a graça do Senhor Jesus então eu convido os irmãos a brevemente acompanharmos o texto e daqui eu quero extrair algumas lições que creio são pertinentes e muito claras mesmo no texto então a primeira a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz ali reunido com aqueles presbíteros é olhar para trás refletir pensar e trazer a memória daqueles irmãos algumas características do seu ministério entre eles e se os irmãos observarem tanto na sessão inicial do texto do verso 17 até o verso 21 mas também entremeado no restante da passagem por exemplo nos versos 25 26 verso 31 verso 33 e 35 o apóstolo Paulo faz exatamente isso ele mostra ele traz a memória daqueles irmãos algumas características que ele considerou marcantes do seu ministério eu não vou poder me deter muito nisso mas acredito que essas características podem ser resumidas com as seguintes palavras humildade sofrimento abnegação e a ênfase principal do seu ministério isto é a proclamação do evangelho eu digo isso meus irmãos porque quando o apóstolo Paulo diz logo no verso 19 faz referência servindo ao senhor dizendo vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao senhor com toda humildade lágrimas e provações pela cidade dos judeus que me sobrevieram ele diz que serviu aquela igreja com toda humildade vejam meus irmãos não sou eu quem fala um pastor qualquer um pregador entre tantos outros mas é o grande apóstolo Paulo eu não conheço outra outra outro expoente outro teólogo outro evangelista outro apóstolo outro missionário outra pessoa tão importante no reino de Deus para a promoção da igreja e glória de Cristo do que o apóstolo Paulo além de levar o evangelho ao mundo conhecido ali da época cumprindo a ordem de Cristo levando o evangelho até os confins da terra o apóstolo Paulo foi autor da grande maioria dos livros do novo testamento com uma percepção um discernimento uma compreensão das verdades de Deus inigualadas a não ser pelo próprio seu Jesus o filho de Deus mas esse é ele que esteve entre eles servindo aqueles irmãos com humildade não com arrogância não com soberba não como dominador daqueles que lhes haviam sido confiados mas como um servo de Cristo literalmente como um escravo do Senhor Jesus confiando a sua vida entregando a sua vida para com humildade servir não considerando como diz ele em outro lugar a si próprio superiores superior a ninguém mas como o Senhor Jesus veio para servir aqueles que Deus havia colocado na sua providência sob os seus cuidados outra marca do ministério de Paulo meus irmãos mencionada aqui é o sofrimento não tem como nós lermos essa passagem sem perceber como o apóstolo Paulo sofreu durante esses anos a bem da verdade Lucas não menciona muitos dos sofrimentos de Paulo no seu relato resumido da sua estadia ali em Éfeso mas podem ter certeza que aquele conflito que resultou na saída de Paulo da sinagoga para ensinar o evangelho em uma escola a escola de Tirano e a grande perseguição que Demétrio podemos dizer o chefe do sindicato dos artífices de Éfeso moveu contra o apóstolo Paulo resultaram resultaram em muitos sofrimentos para o apóstolo tanto sofrimento meu irmão que o apóstolo Paulo só nessa passagem menciona pelo menos duas vezes as lágrimas que ele derramou durante o seu ministério ali tanto no verso 19 servindo ao Senhor com toda humildade lágrimas e provações como no versículo 31 não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós e nas suas cartas escritas a Corinto o apóstolo Paulo diz que as provações que lhe sobrevieram na Ásia foram de tal ordem que ele chegou a se desesperar da própria vida ele não pensou que sairia com vida e em outra porção da outra carta a Corinto o apóstolo Paulo chega a dizer interpretemos isso literal ou figuradamente que ele havia lutado com feras em Éfeso expressando assim a dificuldade a luta as tribulações os sofrimentos que o apóstolo Paulo teve que experimentar durante o seu ministério ali em Éfeso e na província da Ásia de Mógera outra marca do seu ministério os irmãos devem ter percebido foi a abnegação como ele mostra como ele diz que estava pronto que não comissou prata dessas 31 em diante não comissei prata nem ouro nem vestes eles mesmo sabiam e podiam testemunhar como o apóstolo Paulo estava pronto para trabalhar com as próprias mãos na sua profissão fazendo tendas para suprir as suas necessidades e dos seus auxiliares dos seus ajudantes dos evangelistas a fim de não ser pesado aquela igreja não é que Paulo fizesse sempre isso ele costumava receber apoio das igrejas Filipos ajudava muito o apóstolo ele mesmo recomendou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho que os presbíteros ou seja os pastores que se afadigam bem especialmente aqueles ministros da palavra que se afadigam na palavra e no ensino devem ser merecedores e dobrados honorários e que nesse contexto é digno o trabalhador do seu palavra mas se isso viesse a ser um peso ou viesse a ocasionar alguma dificuldade como parece de alguma maneira acontecer ali em Corinto ali em Éfeso ou e também em Tessalônica o apóstolo Paulo estava pronto para abrir mão desse direito que ele tinha e a trabalhar com as próprias mãos para suprir as suas necessidades uma coisa ele podia dizer os irmãos são testemunhas que eu nunca comencei ou nem trata de ninguém nunca foi intenção do apóstolo Paulo levantar recurso qualquer coisa dessa natureza a não ser como ofertas que ele levantou entre as igrejas gentílicas para levar para os seus irmãos necessitados da igreja judaica de Jerusalém aí meus irmãos nem humildade nem sofrimento nem abnegação foram as marcas principais do ministério de Paulo em Éfeso e sim a pregação do evangelho mesmo nas passagens que o prevítero Jona leu pequenas duas passagens a referência está ali presente durante durou isso ou seja o tempo que ele esteve ensinando na escola de Tirano o espaço de dois anos dando desejo a que todos os ouvintes os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor tanto de Deus como gentil ou grego e no verso 20 assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosa o apóstolo Paulo nessa passagem que lemos ele faz pelo menos seis referências a sua pregação ele usa termos variados os irmãos podem verificar por exemplo no versículo 20 logo jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e depois de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa no versículo 21 testificando tanto a judeus como a gentil como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo no versículo 24 pois em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus faço questão de ler essas passagens para os irmãos para os irmãos verem a importância da pregação no ministério do apóstolo Paulo verso 25 agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino não verei mais o meu rosto verso 27 porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus ou seja vários termos anunciar testemunhar pregar ensinar proclamar mas todas essas palavras elas se referem a uma atividade específica a pregação do evangelho a proclamação da palavra de Deus o anúncio da mensagem da mensagem de salvação em Cristo Jesus pela misericórdia e graça de Deus todo o desígnio de Deus fosse no sentido mais amplo no sentido mais estrito mais restrito o apóstolo Paulo podia trazer a memória daqueles presbíteros que uma coisa ele não deixou de fazer em é Jesus pregar o evangelho de Cristo anunciar ensinar a palavra do Senhor e ele relembra os irmãos podem notar onde ele fez isso a quem ele fez isso o que ele proclamou ele fez isso em todo lugar que pudesse pregou na sinagoga quando não pôde mais pregou na escola de tirano pregou de casa em casa aonde se lhe oferecesse oportunidade o apóstolo Paulo se levantava e anunciava pregava proclamava o evangelho de Cristo todo lugar fez isso a todos quantos estivessem dispostos a ouvir judeu grego fossem o que fossem Paulo estava pronto para pregar o evangelho e como ele diz repetidamente nessa sessão ele anunciou todo o conselho de Deus pregou tudo aquilo que ele podia pregar para edificação da igreja para instrução da igreja para o conforto da igreja consolo administração e exortação daqueles que o Senhor havia lhe confiado mas meus irmãos Paulo não era um homem de ficar olhando para o passado lembram o que ele escreveu uma coisa eu faço ao invés de ficar olhando para trás eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocacional vejam ele está depois de três viagens missionárias a caminho de Jerusalém mas a sua intenção era ir a Jerusalém de Jerusalém ir a Roma e ainda menciona que de lá esperava ser encaminhado pelos irmãos se Deus permitisse até a Espanha isto é para o apóstolo Paulo o lado oriental ali do mundo da Europa do mundo na época já havia sido alcançado para Cristo e agora ele já estava com seus olhos voltados para o Ocidente Roma Espanha até onde Deus permitisse que ele anunciasse o Evangelho e portanto ele não apenas rememora ou faz uma retrospectiva do seu ministério das marcas principais do seu ministério centrado na pregação do Evangelho mas ele olha para frente e fala dos seus planos futuros e também admoesta aqueles irmãos com relação aos perigos que eles precisariam enfrentar com relação as suas expectativas ministeriais futuras eu já mencionei ele estava a caminho de Jerusalém muitos tentaram dissuadir Paulo de ir a Jerusalém inclusive o profeta Ágabo dizendo que se para ele fosse se para lá ele fosse ele seria preso nenhuma novidade para o apóstolo Paulo Jesus já havia dito isso havia anunciado que o quanto lhe importaria sofrer pelo seu nome desde que o havia comissionado como apóstolo gentil e uma coisa o Espírito Santo lhe assegurava e que aonde ele fosse ele experimentaria tribulações provações e a história das viagens missionárias de Paulo mostra exatamente isso o quanto ele precisou sofrer pelo nome do Senhor Jesus mas esse era o seu álbum ele havia levantado uma oferta entre as igrejas gentílicas para suprir a necessidade dos crentes de Jerusalém e para lá ele ia para entregar confiar aquelas ofertas acompanhado de cerca de oito nove representantes de igrejas ele estava ali exatamente a caminho de Jerusalém para entregar aquela oferta àqueles e como mencionei de lá ainda tensionava ir a Roma tensionava ir a Espanha e assim por diante é preciso correr um pouquinho mas além de mencionar os seus planos futuros como os irmãos percebem claramente no texto especialmente os versos 28 a 31 ele exorta os seus ouvintes aqueles irmãos presbíteros da igreja de Écora em resumo ele os exorta a cuidarem da própria alma e do rebanho evidentemente a luz do seu próprio exemplo sob negação seu sofrimento sua humildade o seu a sua ênfase na pregação do evangelho ele então exorta aqueles irmãos a cuidarem de si próprios e do rebanho de Cristo dizendo atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de admoestrar com lágrimas a cada sabedor daquilo que dos perigos que viriam sobre a igreja de Éfeso o apóstolo Paulo alerta aqueles irmãos meus irmãos tenham cuidado da própria alma de vocês próprios razão é que aí está o nosso maior problema a nossa maior fraqueza nosso maior problema nós mesmos nós como líderes da igreja irmãos cada membro e líderes não são os outros não são as dificuldades dos outros não são as perseguições externas internas são as nossas próprias fraquezas eu li um comentário de A.W. Tozer em que ele diz mais ou menos assim ele pergunta é uma pergunta de retórico vocês sabem onde está o meu maior problema vocês sabem por quem eu oro mais ele diz e ele responde por mim mesmo e essa é a realidade de todo de todo presbítero pastor sincero o reconhecimento de que nós somos pecadores tanto quanto ou mais que os irmãos a única razão que nós podemos encontrar pela qual Deus nos comissiona para o ministério é porque a frase a ele escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e as que não são para envergonhar as que são então Paulo exorta aqueles irmãos a cuidarem do próprio coração da própria alma para estarem habilitados assim a cuidar da igreja de Deus porque oposições sempre surgem contra igrejas que querem centralizar seu ministério na pregação do evangelho de Cristo com fidelidade e graça e fazer as coisas com seriedade com sinceridade à luz daquilo que a palavra de Deus ensina e não à luz dos modismos para agradar fulano beltrano ou ciclano sempre haverá dificuldade de perseguição e provações contra os líderes que desejarem sinceramente ser fiéis ao evangelho e a palavra do Senhor Jesus mas meus irmãos Paulo não olha também só para frente ele olha para cima especialmente no versículo 32 meus irmãos eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aonde ele diz agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e da herança entre todos os que são santificados Paulo mais do que ninguém conhecia a necessidade dos líderes se prepararem realizarem fielmente o seu ministério para edificação da igreja que Cristo comprou derramando o seu próprio sangue por isso ele as igrejas onde passava instituía presbíteros como líderes da igreja orava por eles visitava aqueles irmãos se encontrava com eles como se encontrou aqui exortávamos como ele exorta aqui mas meus irmãos Paulo sabia muito bem conhecendo as lutas as agruras as dificuldades as provações do ministério que ninguém é suficiente para essas coisas e por isso ele não apenas olha para o passado e para o futuro não apenas relembra o seu ministério e exorta aqueles irmãos mas ele os confia a graça de Deus sabendo que não for se não for a graça de Deus connosco nenhum ministério conseguirá ser bem do que ser colocado meus irmãos e irmãs entre Deus e os homens como porta-voz autorizado de Deus chamado por Deus como embaixador de Deus como ministro de Deus como arauto de Deus é uma situação tão difícil que não há o ministro sincero sério que não se reconheça inabilitado incapacitado insuficiente para essas coisas que lamente que chore a sua insuficiência e a sua incapacidade ser colocado como pecador que somos pecadores que somos limitados que somos fracos como somos entre o Deus santo justo eterno poderoso gracioso para em sua voz anunciar a sua vontade e a sua palavra aos homens e pastorear aqueles porque em Cristo morreu meus irmãos é uma tarefa extremamente difícil acredito ou temo ou receio que muitos não conseguem aquilatar não conseguem avaliar Lucas termina com uma nota acerca da reação dos ouvintes a palavra do apóstolo Paulo quando ali após ajoelhado orando se despediu especialmente pela palavra que ele havia dito de que tinha a convicção de que não mais teria oportunidade de se encontrar com ele como eu mencionei há pouco eles o abraçavam fecharam choravam o que é perfeitamente natural para aqueles que se haviam se tornado tão chegados como se tornam tão chegados pastores presbíteros igrejas que se amam e que se confiam a sua vida a um já o outro mas meus irmãos eu quero o tempo impressionante como o tempo corre uma vez eu contratei um pedreiro era um senhor de uma certa idade tudo ele era lento no trabalho bem devagarzinho era da assembleia uma coisa aí uma vez eu fui falar com ele seu não era Francisco seu Francisco devagar né seu Francisco disse não pastor é que os últimos tempos os últimos tempos o tempo passa assim tempo mas pra mim o tempo passa rápido quando eu me encontro aqui falando aos irmãos mas eu gostaria irmãos de pastoralmente extrair algumas lições dessa passagem três lições principais acredito que são sem dúvida algumas lições principais dessa passagem dificilmente acredito que alguém irá contestar primeiro uma vez mais nós vemos como o livro de atos ressalta a centralidade da pregação do evangelho para o crescimento e para a saúde espiritual eu digo uma vez mais porque aqueles que leem o livro de atos poderão perceber com clareza a ênfase recorrente de lucas na pregação do evangelho expondo o texto já no terceiro volume algumas vezes eu tive vontade poxa eu já enfatizei tanto a pregação acho que vou deixar de enfatizar mas não dá pra deixar de enfatizar se lucas fez isso ou fez de uma maneira inspirada exatamente para ressaltar a relevância e a importância da pregação a igreja que não se focalizar e centralizar a sua atividade na pregação do evangelho fecha as portas fecha as portas porque para isso Jesus veio para pregar para isso os apóstolos foram chamados para pregar para isso os ministros do evangelho são separados para pregar para ensinar as verdades do texto para anunciar Cristo para apresentar Cristo aos perdidos e orientar instruir confortar consolar a igreja mediante a exposição da palavra de Deus não há como meus irmãos enfatizar é interessante que Lucas é seletivo em tanto tão seletivo nas suas narrativas enfatizando uma coisa ou outra mas uma coisa ele não deixa de enfatizar a necessidade a legitimidade a importância o quão imprescindível é o ensino a proclamação e a pregação do evangelho que não se faça qualquer outra coisa nessa igreja mas que o evangelho continue a ser anunciado continue a ser pregado com fidelidade e graça como tem certeza que o pastor Américo vem fazendo entre os irmãos encoraje o seu pastor encoraje a estudar como eles têm feito a se preparar a gastar tempo a pregar que os presbíteros pastores como ele possam se dedicar o máximo possível para liberá-lo o máximo possível para que ele então tenha tempo para orar e pregar o evangelho para isso Cristo nos chamou além disso meus irmãos a passagem destaca a importância do cuidado pastoral a pregação é alguma coisa é uma atividade muito difícil os irmãos que não sabem o que é ter que pregar anunciar seriamente eu não estou dizendo pregar como parece que alguns acabam fazendo por aí abre a bíblia ideia puxa assunto assunto puxa ideia ideia puxa assunto assunto puxa ideia e a coisa vai embora e por aí mas de uma maneira séria expor pregar a palavra de Deus requer demanda do ministro muito tempo muito estudo muita dedicação por isso Paulo fala que são merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra e no ensino porque é isso mesmo afadiga tentem fazer aí um PCC a cada semana quem já fez sabe que é difícil o ministro tem que fazer mais que isso porque não é só um trabalho acadêmico não é só uma pesquisa acadêmica mas meus irmãos é a compreensão e o domínio daquilo que nós vamos dizer em nome de Deus falando em seu nome para edificação da sua é alguma coisa muito difícil portanto eu peço que os irmãos orem pelo seu pastor encorajem e o animem nesse sentido mas o apóstolo Paulo menciona aqui também meus irmãos que durante o tempo que ele passou ali esteve ensinando de casa em casa na realidade o texto é um pouco duvidoso com relação ao seu significado é difícil dizer exatamente se o apóstolo Paulo se refere aqui a ensino em congregações em casas a igreja na época se reunia em casas pequenas congregações eram extremamente comuns nas casas dos membros e é claro que o apóstolo Paulo ali esteve anunciando entregando o evangelho ou se ele está se referindo a um cuidado pastoral mais específico por famílias de acordo com as necessidades de cada irmão é possível que as duas coisas estejam em vista aqui mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que essa atividade pastoral é uma atividade coletiva uma atividade coletiva não me canso também de ressaltar de trazer a memória dos irmãos que presbíteros não são administradores de presbíteros presbíteros não são meros dirigentes de futebol é parte da função mas não não é só isso pastores presbíteros não são apenas não tem apenas responsabilidades sociais de prover qualquer tipo de atividade social aqui da Bíblia eu desafio que você encontre se é tão importante atividade social para a igreja qualquer coisa nesse sentido mais descritiva presbíteros são pastores presbíteros são pastores é isso que o presbítero Zorim presbítero Jona presbítero Sérgio presbítero Raimundo presbítero Cleo são eles são juntamente com o pastor Américo na mesma medida pastores do rebanho eles não estão aí apenas para tomar decisões mas eles estão para pastorear os irmãos pastorear a igreja isso significa instruir orientar proteger só não ler mais devagar para dar tempo aos irmãos que o tempo corre advertir repreender encorajar confortar tudo isso à luz da Bíblia agora se a pregação é uma atividade difícil eu tive a oportunidade de fazer um breve comentário depois de uma exposição aqui durante a conferência essa atividade pastoral individual é mais difícil ainda mais difícil ainda por várias razões talvez alguma comparação ajude não é difícil para um pai administrar sua casa pastorear seus filhos eu pergunto a qualquer pai a qualquer pai você não erra pastoreando seus filhos orientando seus filhos você não deixa desejar na orientação no ensino tem de várias maneiras agora imaginem cuidar de atualmente quantos membros a igreja tem mais ou menos 250 membros é difícil até porque os presbíteros os pastores eles tem a própria família também para cuidar e eu vou dizer uma novidade para vocês uma surpresa eles são pecadores vocês nem sabiam disso nós somos pecadores significa que às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que nós deveríamos fazer é difícil fazer acompanhar 250 irmãos e nosso contexto brasileiro ainda é tão difícil tive a oportunidade depois de conversar com alguns eleitores sobre essa questão no Brasil como é difícil aqui os Estados Unidos é muito mais ordeiro eu sei como é que a coisa funciona cinco horas da tarde todo mundo vai para casa seis horas da tarde se passar pelas casas você sente o cheiro do churrasco já vão comer bem ordeiro geralmente a igreja é composta de famílias mesmo não tem tantos convertidos individuais separados o pai é convertido a mãe não é o filho é membro da igreja o pai não é o pai é o filho não é essa é a regra quase vai fazer uma visita na casa de uma dessas pessoas como aconteceu algumas várias vezes vamos dizer o filho é crente o pai a mulher não e aí está ali alguém está com a TV ainda mais alta televisão lá ou no jogo de futebol ou na novela seja lá o que for nem ambiente tem para a gente orientar quando eu queria aconselhar alguém de uma maneira mais séria eu convidava para vir até o Davi porque aqui eu posso poder em paz conversar orientar ajudar de uma maneira muito mais produtiva muito mais eficaz mesmo do que muitas vezes nos lados lá geralmente igrejas são igrejas de barras igrejas locais aqui não é o caso nós temos membros aqui membros aqui que moram eu acho que o Iapoque é o Chuí quase de um canto ao outro da cidade mas nosso trânsito é tranquilo então a gente pode chegar com facilidade a qualquer lugar sem dificuldade dá para visitar dez pessoas por dia não dá eu gosto eu quero chamar a atenção dos irmãos dos irmãos para isso podem pelos seus pastores pelo pastor américo pelos presbíteros é difícil não é não é fácil não muitas vezes a gente planeja programa mas simplesmente não consegue como se não bastasse os presbíteros às vezes tem que ter dois, três empresas acho que os presbíteros o Sérgio e o João devem dar aula de umas cinco escolas sei lá por quantas turmas então cadê o tempo necessário muitas vezes para isso um pastor não era diferente eu mesmo pelas necessidades eu tinha que dar aula no seminário batista viajar para São Paulo para a reunião da Gé participar da supervisão pelo menos da escola com o presidente em dar fase escrever dar aula na FIT REST estudar fazer mestrado doutorado se preparar para o ministério tudo isso ao mesmo tempo e ainda pastorear a igreja e no domingo pregar e na quarta-feira se dizia a reunião e no sábado sábado da reunião também é muito difícil meus irmãos olhem às vezes eu considero crueldade meus irmãos me desculpe eu falar assim falo como pastor já já idoso né e nem fraqueza mas com sinceridade grande amor pela igreja às vezes chega a ser quase crueldade de membro aconteceu comigo algumas vezes e acontece ainda e chegam a deixar a igreja sem sequer darem oportunidade com uma queixa ou outra sem sequer darem oportunidade ao seu pastor ao predíder de se explicar ou pelo menos de pedir desculpa dizer meu irmão me perdoe desculpe eu nem atentei para isso eu errei eu ia fazer desculpe me perdoe será que você não erra também ou não não deixa de fazer aquilo que às vezes devia fazer como pai de família como funcionário como filho como esposa será já pensou se a cada vez que a sua esposa ou seu filho ou seu marido se você falhasse com relação a ele eles fossem embora de casa sem lhe dar a mínima satisfação às vezes sem sequer lhe dar oportunidade para pedir perdão e desculpa ou será que você não faz é muito doloroso meus irmãos para um pastor e eu me refiro não apenas ao ministro da palavra mas aos pastores em geral ver irmãos queridos amados pelos quais lutaram se empenharam se esforçaram provavelmente não puderam fazer tudo o que gostariam de fazer não dá é chegarem a deixar a igreja sem razões maiores como se um filho abandonasse a casa sem dar uma explicação aos pais ou sequer desse oportunidade para que os pais pedissem desculpas por alguma coisa dessa natureza lembrem não é fácil de maneira alguma a nossa vocação é muito difícil boa parte dos pastores dos ministros da palavra e presbíteros eles não presbíteros não ganham nada para exercer esse ministério e os pastores muitos deles poderiam exercer tem capacidade para exercer profissões onde eles ganhariam não o dobro dobrados honorários mas triplicados ou quadriplicados honorários e eles deixam isso para cuidar da sua alma pregando o evangelho e orientando da melhor maneira que eles podem fazer então pense com carinho sobre essas questões pense com carinho dificilmente alguém tem o direito de reclamar da pregação do pastor se não ora por ele e não ora pela própria alma já vi pessoas se queixarem de pregação que não tem vida minha vontade era perguntar é mesmo mas você ora pelo seu pastor e você ora pela sua alma para que a pregação tenha vida para você porque pode estar tendo para outros pode estar sendo vida para outros e pode não estar tendo vida para você porque talvez você não esteja se preparando como deveria para o outro antes durante e depois para aproveitar e aplicar ao seu coração e a sua família o ensino anunciado aqui depois finalmente irmãos a última lição que evidentemente o texto nos dá a despedida de Paulo indica onde estava depositada a sua confiança na graça e na fidelidade do Senhor Jesus é por essa razão que ele encomenda aqueles presbíteros ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar da herança entre todos os que são santificados conhecendo muito bem as agruras as dificuldades as luzes quantas vezes os pastores choram choram pelo rebanho o apóstolo Paulo sabia que pastor algum presbítero algum é suficiente para esse ministério ele está muito além da nossa capacidade somente a graça de Deus meus irmãos pode suprir as nossas necessidades a nossa suficiência diz o apóstolo Paulo vem de Deus o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do Espírito que a letra mata mas o Espírito edifica se o Senhor não edificar a casa disse o salmista em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade também em vão vigia a sentimento e digo aos irmãos se o Espírito Santo de Deus não habilitar o nosso ministério tornar eficaz a pregação do Evangelho no coração dos irmãos e das irmãs em vão labutam aqueles que vos pregam a palavra vos orientam e vos ensinam graças a Deus porém meus irmãos aqui eu termino que em Cristo sempre nos conduz em triunfo a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem para com estes cheiro de vida de morte para morte para com aquele aroma de vida para Deus que Deus nos abençoe convido os irmãos a se colocarem de pé e o presidente ter o zoinho a escolher o índio ou o corinho livro de cânticos número 178 bem É muito importante.